Olá, meus amados, meus amores, meus queridos aqui do canal Artes da Mari. Gente, olha que artes lindas, gente. Assiste o vídeo inteiro, porque vai ser o passo a passo desse lindo puxa-saco e tem aí mudanças no meio do percurso, tá? Então assistam o vídeo todo, olha que gracinha. E que jogo lindo que ficou com esse pano de prato que eu já fiz no vídeo passado com vocês, tá? Ó, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ajude o canal a crescer, tá bom? Ó, um convite especial pra cada um de vocês. No domingo eu vou estar ao vivo, às duas horas da tarde, aqui no YouTube com vocês. Ai, que delícia, gente. Eu tô morrendo de medo. É a minha primeira live ao vivo. Nossa, a Mari tá aqui, não se aguenta. Meu Deus, tomara que eu dê conta, tá bom? Então, ó, até domingo e bora lá, ó, pro passo a passo, ó, dessa belezinha aqui. Olha que coisinha mais fofa, gente. Vamos lá pro passo a passo da belezura de hoje. Hoje vai ser, vai ser o puxa-saco. O pano de prato já tá aí no canal, ok? Bora lá pro material. Vamos lá, meninas, para o material tudo certinho do nosso puxa-saco, tá? As meninas que gostam de revender aí, ó, que peça legal. Eu tô usando aqui, ó, o tricoline misto, 70-30, tá? 70% algodão e 30% poliéster, tá bom? Ó, eu vou usar esse barradinho aqui, que é 100% algodão. Eu escolhi essa estampa de abacaxi, tá? Olha que lindo. Aí, vamos lá. Esse daqui, ó, ele tá na medida de 56 de comprimento por 73 de largura, tá? Reservo. Esse aqui que eu vou colocar no meio, pra fazer um detalhe, ele tá com 73 de comprimento por 15 de largura, tá bom? Aí, eu vou usar um passafito, ó, que ele tem 5 de largura, 73 de comprimento. Um passafito, aqui não é o passafito, eu falei errado, é o bordado inglês, tá? O bordado inglês com 73 de comprimento por 5 de largura. Ele já vem nessa medida de 5 de largura. Um passafito com a fitinha com 73 de comprimento. Dois falso viés que eu tirei, ó, duas tiras do mesmo tecido aqui, ó, tá? Na medida de 76 por 3 de largura, tá? 76 de comprimento, ó, duas. 76 de comprimento por 3 de largura, tá bom? Então, dois elásticos, cadê o elástico? Dois elásticos de 44 de comprimento, tá bom? Aí, eu peguei um pedacinho de falso viés do mesmo, da mesma cor do tecido, que a gente vai tá dando acabamento com 74 de comprimento por 3 de largura, certo? Ó, esse aqui é pra quem não tem máquina de viés, ó, máquina de overlock, tá? Aí, o acabamento fica todo embutido. Bom, o material em si é esse. Bora lá pro passo a passo, sem muita conversa. Vamos lá, minhas lindas. Ó, o primeiro passo. Eu peguei o meu tecido no comprimento das duas beiradas, medi 10 centímetros, ó, e passei um risco de fora a fora, ó, tá? Do lado avesso, dos dois lados, ó, desse lado, no comprimento, tá? E desse outro lado, tá? Aí, agora, eu vou deixar aqui do lado avesso, ó, passei o risco do lado avesso, tá? Aí, vamos aqui pra máquina. Que, agora, se você não quiser tá colocando esse falso viés aqui, eu vou colocar porque fica bonitinho, dá um detalhe, sabe? Mas, se você não quiser, você pode só fazer uma bainha, tá? Dos dois lados do comprimento, ok? Aí, eu vou fazer assim, ó. É o normal aí que eu já tenho ensinado pra vocês, ó. Que dá um detalhe bonito. Ó, do lado avesso, meu tecido, eu vou colocar direito do meu falso viés, com o avesso do meu tecido, tá? Do meu tecido do puxa-sar. Aí, eu venho aqui na largura de um pezinho de máquina. Isso, eu vou fazer dos dois lados, que eram duas tiras no material, vocês lembram? Ó, aí, eu venho a costura reta, na largura do pezinho da máquina. Ok, ó. Vou fazer esse processinho aqui com vocês, pra vocês verem bem certinho, que eu vou tá fazendo isso dos dois lados. Ó, vai sobrar um pouquinho aqui. Ó, vamos lá. Da medida que eu dei pra vocês, ó, vai sobrar um pedacinho, ó. Aí, eu já dou um pique aqui, ó. Já tiro. Porque é pra ele ficar rente, tá? Feito isso, ó, eu viro pro lado direito. Ó, vou jogar a junção dos duas partes pro lado do falso viés. Aí, dou uma dobra de meio centímetro no meu viés. E mais uma dobra por cima, ó. Tá? Aí, eu venho aqui, ó, na máquina. E vou passar uma costura na beiradinha. Aí, eu vou virando, ó, meio centímetro, dobrando. Epa, que escapou ali. Ó, vou virando meio centímetro, dobrando. Que fica uma beiradinha charmosinha essa. Bem bonitinha, ó. E vou fazendo a costura na beiradinha. Ó, como vai ficando, tá? Vou fazer esse processo dos dois lados, do comprimento. E já volto com vocês, ok? Ó, minhas lindas, como que fica a beiradinha. Ó, tá vendo que gracinha? Se vocês quiserem, pode só tá fazendo a bainha, ó. Mas, vale a pena fazer isso, ó. Que dá todo um charme. Aí, agora é o seguinte, ó. Vou dobrar o meu tecido no meio, no comprimento. O meu barradinho tá com 15 centímetros de comprimento, certo? Aí, ó, dobrei no meio. Vou pegar minha fita métrica. Ó, da dobra para dentro, eu vou medir sete e meio. Ó, da dobra, tá dobrado, pra dentro, sete e meio. E vou passar um risco, tá bom? E vou reservar essa parte. Já, já nós voltamos pra ela. Vou pegar o meu barrado, que é o meu motivo que eu vou pôr aqui no meio. Pegar o meu bordado inglês e vou costurar aqui na beiradinha, ó. Tá? Vou fazer esse processo e já volto com vocês. Ó, já passei a costura pra unir um ao outro, ó. Na beiradinha. Agora, é o seguinte. Nós vamos pegar, colocar o nosso tecido. É, o... Lembra que tem os dois riscos que eu fiz do lado avesso, nas duas beiradas, pra gente tá colocando o elástico, certo? Esquece eles. Nós vamos colocar agora, é, usar esse risco que a gente fez, é, do lado direito, tá? Eu vou pegar aqui, ó, esse pedaço aqui que eu fiz, colocar, ó, direito com direito. Direito do meu barrado, vamos chamar assim, com o meu direito do meu tecido. Vou colocar bem em cima do risco, tá? E vou vir passando uma costurinha aqui, na largura de um pezinho de máquina, até aqui no final. Passei essa costura, aí eu viro todo mundo aqui pra baixo, ó. Vou lá no meu ferro e dou uma vincadinha. E já volto com vocês, ok? Ó, meninas, como é pra ficar, ó. Tava assim, certo, ó. Aí eu passei a costura e vinquei todo mundo para baixo. Agora, vamos prestar atenção aqui, que é dois processinhos simples que a Mari vai ensinar, tá? Essa parte aqui que tá aberta, ó, como agora ele tá assentadinho aqui, eu vou dobrar aqui para dentro, ó, meio centímetro. Se você quiser, pode alfetar ou pode vincar no ferro. Eu vou dobrando, ó, meio centímetro e vou passar uma costura na beiradinha, bem delicada, tá? Bem caprichadinho. Aí, aqui em cima do bordado inglês, ó, eu vou tá colocando o passa-fita, ó, com a fitinha. Aí, uma costura, eu passo uma costura embaixo e outra em cima, certo? Vou fazer esses dois processos e já volto com vocês, ok? Amores, olha que coisa linda que tá ficando, olha que luxo isso. Gente, ó, aproveitei, passei uma costurinha nas laterais, tá? Sobrou, passou um pedacinho, eu refilei rente com o tecido, ok? Agora, nós já estamos quase finalizando o nosso puxa-saco. Você acredita que isso aqui vai virar um puxa-saco? Pois vai virar um puxa-saco. Ó, agora eu vou pegar o elástico, ó. Ele, o elástico, ele é menor do que a largura do meu tecido. Eu vou virar do lado avesso, ó. Lembra os dois riscos das duas beiradas que a gente fez? Que eu mostrei aqui pra vocês, ó. Tá aqui os dois, ó. Tá uma aqui e a outra ali. Aqui tá do lado avesso, a gente vai pôr o elástico bem no meio. Aí, ó, como que a gente prega o elástico? Tem que ir esticando ele, ó. Coloco bem no meio do risco, dou um retrocesso. Aí, eu venho costurando, ó. Esticando, ó. Que é pra dar o franzido, tá bom, ó? Vou costurando e esticando, ó. Costurando ele esticadinho, ó. Ó. Senão, ele não dá lá no final. Ó. Vou puxando mesmo, bem puxadinho. Ó. Percebe que vai ficando tudo bem franzidinho? Vai puxando bastante, viu, menina? Até ele chegar no final, ó. Tô aqui no final. Aí, chegar no final aqui, eu dou um retrocesso. Puxei até o final. Dou um retrocesso aqui. Pra ficar bem presinho. Ó como que vai ficar. Tá vendo, ó? Tudo franzidinho. Que lindo. Ó. Vou fazer o mesmo do outro lado aqui. Igual, tá? E já volto com vocês. Pra gente... Ah, eu esqueci do ganchinho, tá? Aí, eu vou fazer o ganchinho com vocês. E vou ensinar como dar acabamento aqui na lateral, ok? Amores, ó. Erro de cálculo aqui da malha. Ó. O elástico assim não deu certo. Não ficou legal, ó. Ficou um buraco muito grande, ó. E eu já estiquei o elástico no máximo. Então, nós vamos fazer diferente, ó. Nós vamos pegar aqui. Tá o risco, certo? Ó. Já desmanchei esse lado. Tá o risco que eu fiz. Vou pegar no risco, ó. E fazer uma dobra de dois centímetros. E vou vir alfinetando. Pra passar uma costura aqui. E aqui vai se formar, ó. Um buraquinho, ó. Aonde a gente vai tá colocando o elástico. Ó. Aí, eu vou alfinetando, ó. Não deu certo o elástico colocado direto. Tá? É a primeira peça que a Mari fez. E eu achei que fosse dar certo. Mas não deu. Mas vamos consertar juntas aqui, tá? Que é peça que vai à venda, gente. Então, tem que tá perfeito. Não pode dar errado. Ó. Alfinetei todo mundo aqui, ó. Isso pode acontecer com vocês aí, tá? De tá fazendo alguma peça. Às vezes, não foi. Eu não fiz peça de teste. Aí, nós vamos consertar junto aqui, ó. Alfinetei todo mundo, certo? Vou vir passando uma costurinha aqui na beiradinha. Uma aí. E outra aqui do lado avesso, ó. Porque formou uma dobra, certo? Aí, eu passo uma costurinha do lado avesso na beiradinha. E outra aqui. Eu não vou desmanchar aqui agora pra mostrar pra vocês a diferença, tá? Vou passar a costurinha aqui, ó. E já volto com vocês. Amadas, ó como que vai ficar. Ó. O avesso. E o direito. Ó. Eu vou pegar... O meu elástico tá na mesma medida. 44. Nós vamos ver quanto nós vamos tirar dele agora, tá? Ó. Enfiei num grampo de cabelo. Vou enfiar aqui no buraquinho. Porque agora eu vou conseguir franzir ele mais. Aí, vai ficar bem fechadinho o buraquinho aqui, ó. Eu deixei lá o outro lado sem desmanchar pra mostrar pra vocês a diferença, tá? E que assim dá certo. Tá? Às vezes, gente, a gente inventa uma peça e eu tô na correria do final de ano, muita coisa, sabe? Então, não deu tempo de eu fazer a peça teste. E daí a gente vai consertando junto aqui, ok? Ó. Cheguei aqui. Ai, vai ficar mais lindo ainda. Olha que chão. É isso que eu quero. Que fique bem franzidinho, gente. O elástico vai ter que tirar um monte. Ó. Eu quero isso, ó. Que fique bem apertadinho aqui, ó. Que é só pra enfiar a sacolinha, ó. Enfiar e tirar. Deixa eu pôr a máquina, a câmera aqui na máquina. Ó. Ali pra vocês verem. Porque, ó. Eu ainda, eu já vou passar uma costurinha aqui no meu elástico. Ó. Pra travar ele aqui na beiradinha. Ó. Tá assim, ó. Tá vendo? Aí, eu vou dar pra vocês o tanto que a gente vai tirar. Ó. Passei aqui. Prendi. Já venho com a tesoura e corto. Já eu dou a medida exata do elástico pra vocês. Que eu tirei, tá bom? Deixa eu prender aqui o outro lado, ó. Antes que eu perca. Ó. Ainda nem tirei o grampo, ó. Um retrocesso. É só pra prender ele aqui na beiradinha. Pra ele não escapar. Ai. Agora sim. Agora a Mari pira mesmo. Ó, gente. É pra ficar isso aqui, ó. Ó. Bem franzidinho, ó. Fechadinho, ó. Tá vendo? Ó. Agora sim. Ó. Ai, que lindo, gente. Ficou parecendo um abacaxi gigante. Olha que lindo. Gente, ó. Quer ver a diferença do outro lado que deu errado? Olha isso. A Mari mostra pra vocês quando dá errado, ó. Tá vendo a diferença? Agora eu vou desmanchar o outro lado. Não pode ter preguiça de desmanchar, tá, gente? Vou desmanchar e fazer igual esse lado aqui eu fiz, ó. Fiz isso nos dois lados. Ficou bonitinho, franzidinho, fechadinho. Aí eu vou vir aqui, ó. E vou passar uma costura pra emendar do lado avesso, tá, gente? Pra emendar aqui as duas partes, ó. Tá? Vou passar a costura na beiradinha. Passei essa costura na beiradinha. Vou pegar aquele pedaço do mesmo tecido. Lembra? De 74 centímetros de comprimento. Fazer uma dobrinha aqui no começo de um centímetro. Aí pensa que já tá costurado aqui, tá? Aí eu vou colocar aqui, ó. E vou fazer o mesmíssimo processo que eu fiz aqui, ó. Com esse... Com essa beiradinha aqui, tá? Vou finalizar aqui essas etapas. E já volto com vocês. Que a gente vai pôr um ganchinho aqui ainda pra pendurar na parede. Ok? Ai, meus amor. Como que a Mari não pira. A Mari pira mesmo. Porque o negócio parece que vai der errado. Depois a gente conserta. E fica uma fofura. Ó, tá do lado do avesso. Ó, como que fica o acabamento. Tá? Esse processo aqui, o mesmíssimo daqui. A única diferença é que vira a pontinha do viés no começo. E no final pra dar o acabamento. Pra ficar acabado, tá? Agora é o seguinte, ó. Vou colocar ele do lado. Não vou deixar desse lado aqui. Depois do lado do avesso, tá? Depois eu viro e mostro o lado direito pra vocês. Eu fiquei devendo de falar o tamanho do elástico que eu tirei, ó. Tava com 44, certo? Ó, deixa eu ver o tanto que eu tirei aqui. Que daí vai ficar um pedacinho pequeno, hein? 25, tá? Então, aí é 44 menos 25. Vai ser a medida do elástico. Daí é fácil vocês achar, tá? É um pedacinho bem pequeno. Então, bora lá, ó. Deixa eu mostrar como que eu fiz esse ganchinho aqui. Pra gente pendurar na fareira. Ele tá na medida de 20 por 3 centímetros, tá? Aí, 20 de comprimento por 3 de largura. Eu faço assim, ó. Eu venho com as duas pontas até o meio, ó. Aí, junto as duas. E passo uma costurinha. Que fica isso aqui, tá bom? Aí, nós vamos pegar... Eu vou colocar ele... Aqui ainda tá com linha, que eu não tirei. Ó, bem aqui na emenda, certo? Vou fazer assim, ó. Que depois a gente pode virar pra lá ou pra cá. Ó, eu vou costurar ele bem aqui na emenda, ó. Vou costurar assim, pra baixo, ó. Tá vendo? Ó, aqui é a parte de cima do meu puxa-saco. Vou costurar pra baixo. Não vou pôr na emenda, porque tá muito grosso. Vou pôr do ladinho. Ó, pra baixo. Aqui, ó. Passo um retrocesso aqui. Viro pra cima. E faço outro retrocesso, certo? Assim que eu vou colocar o ganchinho. O correto é colocar bem no meinho aqui da emenda, tá? Se você conseguir colocar no meio da emenda, vai ficar melhor. Vou colocar o meu aqui e já volto com vocês com a peça prontinha. Ó, minhas lindonas. Olha, vão virar agora. Deixa eu mostrar aqui, ó. Como ficou. Dá pra costurar bem em cima da emenda, que não tem problema, viu? Deu certinho. Ó, vão virar. Nossa belezura. Ficou parecendo um abacaxi. Um abacaxizão. Gente, ficou um tamanho legal. Não ficou muito grande, nem muito pequeno. Tá? Ai, só que a Mário colocou o ganchinho do lado errado, gente. Ó, o ganchinho, ele é aqui na parte de cima, Mário. Eita, lasqueiro. Vou arrancar daqui, tá? E colocar no lugar certo. E já volto. Ai, que coisa. Agora sim, gente. Agora a Mário colocou no lugar certo. Ai, o cansaço faz coisa, gente. Que você nem imagina. Olha que coisa linda que ficou, gente. Olha que gracinha. Ficou com 40 centímetros de comprimento, tá? Pra vocês terem uma base aí. Olha isso aqui, ó. Tudo embutido. Olha o ganchinho aqui pra pôr na parede. Aí, aqui, enfia o saquinho. Aqui, tira o saquinho. Ai, que fofura, Mário e Pira. Gente, vocês já viram aí o pano de prato? Olha aí, que show. Já tá o passo a passo dessa belezura aqui aí no canal. Ó, que jogo lindo que ficou, gente. Olha que belezura isso aqui. Olha pra isso. Olha isso. Não é pra pirar? A Mário e Pira mesmo fica doidinha. Gente, ó. Forte beijo. Forte abraço. Não esquece que domingo, às duas da tarde, temos live ao vivo pra gente bater um papo. Ó, esse vídeo aqui vai dar o que falar no domingo, hein? Ó, forte beijo, forte abraço, tá bom?